Nesse momento a gente se encontra aqui com o Dé Procópio na fazenda Canaã, aqui no sítio Mata, nosso amigo Cacá, Cacá Modesto. Dé Procópio, boa tarde. Boa tarde. Dé, a feira hoje tá boa? Tá boa demais. Pelo menos movimento, desde seis horas da manhã tem movimento, né? Seis horas da manhã que o movimento não para. Gato chega e gato sai. Gato entra e gato sai. Boiado. E a boiada aí. É. E outra coisa, sai um e chega mais. Chega mais. E muito negócio, muita venda, graças a Deus, um bom inverno. E os cabos tudo atrás da Nelorada, que hoje é todo mundo atrás do investido no Nelore. É a perseguição. É. Que hoje a criação do agropecuarista é o Nelore. É o Nelore. É. Você tá aqui na feira, você tá vendendo e comprando? Qual é a sua opção? Nós trouxemos umas pra vender aí do patrão, a Diana. Aí, viemos pra vender ou trocar. Vendeu algum? Nós já estamos quase vendidos ali, dois. Já tá aí o negócio doido. É. E tamo balançando aí pra ele comprar vinte também. Se não vender, nós trouxemos, nós compra vinte. É, traz boi. Adriano e Lobril. Adriano e Lobril. É, nós tamo por cá. Por cá. A questão é essa. Você vem pra cá com boi. É. Se você não vender, você compra mais boi. Mas ele, com o patrão, compra também. Afinal de contas, vem pra feira. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Quem vem pra feira, vem comprar, vem vender. O importante é movimentar. Conhecer os amigos. O importante é movimentar, né? É, muitos amigos visitando, um amigo Jossélio. Maravilha. Papo reto e tudo é bom. É, meu amigo, e assim, uma avaliação sua hoje, da feira hoje? É boa, tá boa. Tem um bom negócio aí. O cacá. E é bom, um rendimento bom. Daí, qual é a mensagem que você deixa aí pra todos os vaqueiros e fazendeiros e todo mundo da área? Que investe muito no gado, pra não deixar a cultura acabar. E uma festa dessa é muito boa. Tem essa festa de gado aqui, de cacá, e muitas e muitas aí que tá acontecendo. E é bom. O município do Crato. Um bom inverno, primeiramente, Deus. E paz e saúde pra todo mundo. Tá aí, falando com Dé, Procopio, vaqueiro, criador, cuidador e tá aí. É como nós dizemos, chega gado e sai gado. Sai gado. O importante é tá com gado. Quem não gosta de gado, é quem não sabe que até o sapato que veste é feito do couro do gado. Agora você falou uma coisa fundamental. Não tem no mundo que independe do gado. É, tudo tem que depender do gado. O gado é abençoado. O gado você pode dormir num curral, você aproveita tudo. O gado é abençoado. Até o calçado que você veste, vem do couro do gado. A carne que chega na mesa do... Sem futear, sem um maltrato, o que vale é o zelo. Que vale... Ô Dé, você falou um assunto muito importante. Hoje o pessoal tem outra visão. Hoje tratam bem os animais, né? É. Não precisa ser... Judiar pra ser agressivo. Porque ele tem o nome de bruto. Mas bruto é quem mexe. Sabendo mexer, executar ele, não precisa... Maltrato. É um gado zeloso. Um gado nelore. Pra onde chega... A gente chama, eles vão. Onde passaram, vai tudo. E é bom. Fazer o que gosta. Maravilha. Tá aí. Falamos com o Dé Procópio. Vaqueiro. Tá aqui na... Tamo por cá. Netinho, José Vinícius. José Vinícius, né? Já tá na profissão também. Saímos hoje, quatro horas. Já vim... Fomos buscar um gado. Tamo aqui na feira. Maravilha. Tá aí. Rádio e site Simão na Web. Aqui na feira. Ligado. Canaã. Fazenda Canaã. Rádio e site Simão na Web. Rádio e site Simão na Web.